Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou Quando eu perguntei Se você dizer que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em ir os olhos E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Que eu errei com você E só assim podia entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Nem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Liga o som E apaga a luz E ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em ir os olhos E acabei acreditando em ir os olhos Mas também pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim podia entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Nem você dizer amor E eu não pude evitar Não, não, não E eu te dizendo Eu, você, em qualquer lugar E apaga a luz E ainda lembro o que passou Já lembrou? Lembrou, lembrou, lembrou E da lença, e da lença, e da lença E não lembro E não lembro E não lembro E não lembro